A gente continua nessa cobertura especial sobre a guerra, eu começo agora com o cientista político e mestre em relações internacionais, Urian Fanceli, que traz uma análise mais detalhada sobre o conflito. Urian, bom dia, obrigado por estar com a gente nesta manhã aqui na Record News. Oi Jonathan, bom dia, obrigado por me receber. Como é que você analisa os últimos acontecimentos no conflito no Oriente Médio? É, acredito que o Hamas está conseguindo exatamente aquilo que eles queriam, que era muitas vezes colocar o, colocar Israel nesse papel aí de grande agressor, porque o que acontece? Eles fizeram aquele ataque de sábado, deixando centenas de mortos, massacrando, sabendo já que Israel daria uma resposta que muitas vezes e por alguns é considerada desproporcional. Porém, o país não tem outra opção a fazer. Então, agora, o Hamas está conseguindo aí, em boa parte, colocar o, enfim, está conseguindo se colocar como vítima, de certa maneira. E é isso que eles buscavam desde o começo. Agora, Urian, essa questão de Israel estar convocando os palestinos a deixar a região um prazo de 24 horas, né? Como é que você vê isso? É um tempo curto para muita gente? Muito curto, nem todo mundo tem uma possibilidade boa de mobilidade lá dentro, né? São 40 quilômetros de um ponto da faixa de gás até o outro. Pessoas, em maior parte civis, palestinos, que sequer têm alguma coisa a ver com o Hamas, que é bom sempre a gente frisar que quem organizou e orquestrou esses ataques foi o grupo terrorista Hamas, mas não o povo palestino, né? Que está ali dividido em maior parte na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E quem vai acabar sofrendo são as vítimas. Há relatos de que alguns dos reféns capturados por esse grupo têm morrido. Dizem que 13, o Hamas afirma que 13 reféns israelenses morreram nesses ataques, mas pode ser também que isso seja apenas uma tentativa de influenciar a Israel a diminuir nos ataques, porque a gente não sabe exatamente onde esses reféns estão escondidos ali na faixa de Gaza. Exato. Eu quero também chamar a atenção para uma imagem ao vivo agora. O secretário de Defesa americano, o Lloyd Austin, fazendo uma coletiva de imprensa, é mais um personagem da política americana presente em Israel para declarar apoio. Esse apoio dos Estados Unidos é importante nesse momento do conflito, Uriah? É muito importante, é crucial, os Estados Unidos são o exército mais poderoso do mundo e eles já estão presentes em Israel, tanto pela viagem, a gente pode ver do Anthony Blinken também, que foi ontem para os Estados Unidos, mas isso tudo faz parte daquela tática de dissuasão, né? O que é isso? É você convencer o inimigo que não vale a pena ele querer comprar essa briga, essa batalha, porque as consequências vão ser muito mais graves. Por que eles estão fazendo isso? Não só para mostrar para o Hamas que Israel não está sozinho, mas também que conta com o apoio do exército mais poderoso do mundo e para incentivar que outros grupos, outras facções da região também não entrem na briga, como, por exemplo, é o caso do Hezbollah, que está ali no norte de Israel, no sul do Líbano, e que é um grupo muito mais poderoso, muito mais letal do que o Hamas. Eles são mais numerosos, eles têm mais equipamentos, eles têm muito mais experiência de guerra, já brigaram na Síria ao lado do ditador Bashar al-Assad. Então, o que está sendo tentado evitar é que esse grupo também entre. Os Estados Unidos estão lá não só presencialmente, por meio de representantes, mas também enviando porta-aviões e caças também. E diante desse número que a gente está trazendo, né, Uriana, mais de 2.800 pessoas que perderam as vidas nestes sete dias de conflito, as cenas também são chocantes, como essa que nós vamos mostrar agora, de hospitais lotados, muitos deles recebendo crianças feridas nos ataques. É uma cena que causa muita comoção. E eu acho que um dos pontos mais importantes neste momento é sobre como será possível fazer chegar ajuda a essa região, principalmente em Gaza, já que todas as fronteiras estão bloqueadas e o acesso é muito difícil. Mas é necessária uma mobilização, imagina, da comunidade internacional, diante de tudo isso, não fechar os olhos para o drama que essas pessoas estão enfrentando. Exato, Jonathan. A ONU já tem trocado muitas farpas com Israel. É importante frisar que essas imagens que estão sendo mostradas são da faixa de Gaza, ou seja, são civis palestinos que estão sendo atingidos. E é justamente isso que o Hamas queria. Ele queria imagens dessa... do seu próprio povo, né? O Hamas é uma minoria palestina, mas eles queriam isso, que os civis fossem atingidos para mostrar para o mundo, ou pelo menos tentar projetar a imagem de que os vilões são... são o governo de Israel, que eles chamam lá de os sionistas, e Israel, porém, ao perder centenas de cidadãos também, acabou mudando um pouco a sua... a sua... o seu posicionamento. Eu estava lendo há pouco uma entrevista com o Gershom Basquim, que ele foi negociador lá atrás, ele é israelense, de quando o Hamas sequestrou aquele soldado israelense, o Gilad Shalot, e ele disse que nessa negociação que houve, eles trocaram o Gilad Shalot, que estava capturado pelo Hamas, por mais de mil palestinos presos em Israel. E o que esse negociador disse nessa entrevista hoje? Que ele está sentindo que a abordagem dos israelenses em relação aos reféns, aos centenas de reféns que foram capturados pelo Hamas, está mudando, ou seja, a percepção da opinião pública de que talvez valha a pena você sacrificar alguns reféns para salvar milhares de outras potenciais vítimas, talvez isso valha a pena no longo prazo. Então, não é algo que acontecia até então em Israel, que sempre ali teve um senso de coletividade, de salvar todos ao mesmo tempo. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, principalmente depois dessa impulsão por terra. Outro ponto interessante da gente abordar aqui é que ao longo dos últimos dias, especialistas já alertavam sobre a participação de outros grupos nesse conflito, além dos que começaram Israel e Hamas. Agora, a notícia que nós temos é do líder do Hezbollah dizendo que está pronto para atacar contra Israel se isso for necessário. Ou seja, eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é o grupo Hezbollah e como que a participação dele nesse conflito pode piorar ainda mais essa situação. Bom, o Hezbollah é um grupo maior, mais poderoso que o Hamas, que é esse que fez os ataques no último sábado. O Hamas, qual que é o grande objetivo dele? A extinção do Estado de Israel. Ele acha que Israel, esse Estado judeu que foi formado pela ONU em 1948, não deveria ter o direito de existir. O Hezbollah, apesar de também ser incomodado pela presença de Israel na região, ele não é o objetivo principal dele. O objetivo ali é talvez dominar a política do Líbano. Mas ele acaba sendo usado por outro grande ator envolvido nessa região, que é o Irã. O Irã é o grande inimigo de Israel, principalmente depois de 1979, da Revolução Iraniana. E o Irã, ele usa esses dois grupos, tanto o Hamas quanto o Hezbollah, para combater Israel. E é isso que é chamado de guerra proxy, né? Que é quando um Estado, um governo, não entra em confronto diretamente com o outro, mas vai ali criando guerras indiretas na região. E caso o Hezbollah entre nesse conflito, aí a gente está falando de uma guerra muito maior, muito mais sangrenta do que teve até agora, até porque eles têm ali, dizem, mais de 100 mil soldados, mais de 150 mil foguetes que poderiam atingir Israel. Lembrando que no último sábado, no primeiro dia dos ataques, foram apenas 5 mil foguetes lançados na região. E já foi aquele ataque gigantesco. Então, o Hezbollah ameaça entrar. Só que tem algo que é importante a gente ressaltar, que o fato dele ameaçar entrar não significa que ele vai entrar. Por quê? Porque ele está numa situação um pouco ali difícil no Líbano. O Líbano não está numa situação muito boa para poder lidar com todas as consequências, que é você ajudar a entrar numa guerra. Porque o desemprego é alto, a situação econômica do país não está boa, então é muito caro entrar numa guerra, além das vidas que são perdidas. Então, o Hezbollah também poderia perder internamente ao entrar e quando ele lança esses mísseis ocasionalmente no norte de Israel ou faz essas ameaças, é mais para motivar o Hamas que continue a fazer esses ataques, porque os irmãos ali radicais estão do lado, mas não significa necessariamente que vai entrar. Agora, esse aumento, essa ampliação do conflito pode trazer consequências globais, principalmente do ponto de vista econômico, Uriã? Pode, é uma região muito importante na produção de petróleo, então uma das grandes preocupações iniciais é essa, principalmente quando a gente olha para um momento em que há uma guerra muito grande também na Ucrânia, que acaba influenciando no preço dos alimentos. Então, você tendo duas guerras simultaneamente, sendo que uma é em um lugar que é um grande produtor de grãos, de cereais, de alimentos, e outro na região em que poderia envolver outros atores que é talvez a região maior produtora de petróleo do mundo, aí a gente está falando de uma completa desestabilidade econômica, então é muito perigoso que isso aconteça. Mas, por enquanto, a gente não pode ser alarmista. Não há indicações de que esses outros players, esses outros atores vão entrar. E é até por isso que os Estados Unidos também estão muito presentes na região agora, para evitar que o conflito deixe de ser algo mais concentrado em Israel, na faixa de Gaza, e até ocasionalmente ali na fronteira com o Líbano e a Síria, e passe a ser algo regional. Orian Fanceli, muito obrigado pela análise e por estar com a gente nesta manhã de sexta-feira aqui na Record News. Até uma próxima. Até, Jonathan. Obrigado.